Os empresários hoje têm orgulho de poder ir pra Brasília conversar com o ministro. Hoje o ministro sai do governo federal pra ir pro setor privado, que sabe que não fez rolo no governo. Quem foi o ministro do governo Lula que saiu pro setor privado? Do governo Dilma? Nenhum. Porque os empresários sabiam o que os ministros faziam. É só você ver o que aconteceu no passado. Mas nós tivemos ministros que saíram por denúncias suspeitas de corrupção. Como a vida é um aspecto do meio ambiente. O meio ambiente foi um acordo, foi disputa ideológica. Qual foi o envolvimento do ministro Milton? Não, ele saiu por uma denúncia de corrupção no ministério. E está em andamento. É que não eram funcionários do ministério. Eram pastores. Mas que há irregularidade lá dentro. É igualzinho o desvio na Petrobras. Eu não estou justificando uma coisa como isso. O senhor participa amanhã do lançamento. Mas o petista adora querer comparar. Mas eu não posso falar pelos petistas. O senhor participará amanhã do lançamento da pré-candidatura? Mas só tem duas opções. Só tem Bolsonaro e o PT. Não tem terceira via. Então não adianta dizer eu sou fora Bolsonaro. Você não é fora Bolsonaro. Você é a favor do PT. Porque não existe terceira via. Ou ainda acha que vai surgir terceira via. A próxima eleição é Bolsonaro e a volta do PT. Quem é fora Bolsonaro não pode dizer que sou fora Bolsonaro. Você quer dizer eu sou PT. Eu sou Lula. Eu quero PT de volta. Porque não tem outra opção. Não vai ter mais Anitta. Não vai poder falar mais fora Bolsonaro. Ela tem que falar fora Bolsonaro e volta Lula. Volta PT. Tem que colocar o dedo lá no 13. Não adianta mais querer dizer que que ah eu quero um candidato cu de terceira via. Bonitão aí que que venha do mercado. Não tem. É Lula e Bolsonaro. Ou você é Lula ou é Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Quer um candidato o quê?